Aí o cara percebe, o diretor percebe que o ator só vai funcionar assim, então tem ator que só funciona sob pressão, tem gente que gosta de ser machucada, machucada, machucada. Acho que o Talma fazia isso, não sei o que foi que contou aqui, que o Talma chegou e deu um esporro, aí a cena dessa pessoa era chorar, se emocionar e tal, aí ele falou aí ele falou assim, consegui, parabéns, consegui, parabéns, mas eu acho que isso tá cada vez mais distante, não tem desuso, ninguém mais usa isso, não precisa, foi uma outra época, né, graças a Deus, mas que a gente pegou forte, né, a gente pegou essa época, essa vontade de tomar sua garrafa de vinho, é o viver essa época, agora se mandar uma dessa é até assédio moral, sabia bicho, é verdade, é verdade, se você chegar e dar um esporra, você vai ver todo mundo na pessoa, mas a pessoa faz também, é assédio moral, é uma nova lei, né, uma nova lei de... É, hoje tá até muito complicado, às vezes você fala as coisas que você tem a menor, menor ideia de que você vai falar como você vai falar, não, tem que fazer isso, tem que fazer, tem que fazer mesmo, tem que ser pra valer, aí, como que não acha que eu não vou fazer pra valer? Tem pessoas que começam até a pirar com a maneira de direção, sabe, eu acho que é muito complicado hoje em dia, a gente trabalhar principalmente nesse momento que as pessoas estão muito sensíveis demais, e de novo falando, essa geração, tô meio apavorada com essa geração jovem, tudo pode, eles podem tudo, eles podem gritar, berrar com a gente, podem falar tudo, a gente não pode falar nada. Ah, é, tá assim agora, é? Complicado. Você tá convivendo com essa geração, não, eu não convivo muito com essa geração, não. Quantos anos tem teus filhos? Minha filha tem 18, mas ela não é assim, não, tô falando dessa geração, tô convivendo com essas coisas, e vejo também, esses dias eu vi até, acho que a Mariana Rios que tava postando essa geração aqui, agora que essa geração tudo fala, não tem limites, eles podem tudo, não podem ouvir não, e não respeitam o outro, nós temos que respeitar tudo que eles falam, todas as agressividades deles, eles podem ser agressivos conosco, eles podem falar o que eles querem, e a gente não pode falar nada, é meio complicado, eu tô assim, eu tô tentando entender como é que eu vou, eu juro que eu humildemente digo que eu não sei como agir, estou aprendendo a agir dessa forma nova com essas pessoas. E tem que decorar coisas pra você, e decorar, você tem que saber falar as coisas, porque hoje em dia mudou, uma palavra que você falou antigamente, você não pode mais falar hoje, então você fala, ué, você falou isso, você tá ofendendo, então você tem que decorar, você tem que ter uma cartilha pra não ofender. Gente, é coisa doida, é coisa doida, se eu fiz esses dias eu virei e falei assim, não sei o que lá, mas tá no criado mudo, criado mudo? Não pode falar criado, então aquela mesinha que a vida inteira você chamou de criado mudo, meu Deus do céu, você não pode mais chamar de criado mudo, não pode mais falar criado mudo. Mas eu acho que tá certo, mas também tá certo, a gente tem que entender que a gente usava termos que não, mas não é tão fácil pra gente, né, mudar, né, essa, mas temos que aprender, eu acho que temos que aprender. Eu acho que isso aqui, a coisa das redes sociais é que deu essa voz, que todo mundo pode falar o que quiser, pra quem quiser. Mas tem que respeitar o outro, por que a gente tem que respeitar eles e eles não respeitam a gente? Não tá tendo esse respeito, mas tem que ser uma via de duas mãos, isso que me deixa meio, meio, sem saber como lidar, porque... Não existe mais o respeito, né? Nem o senso da justiça, o senso da justiça, mas você vira e fala assim, mas eu não falei isso pra te ofender, mas a partir do momento que eu estou me sentindo ofendida, você já está errada, me desculpa, eu não quero a sua desculpa, eu já estou ofendida. Então, é uma coisa assim que... Tá complicado. É, tá complicado, gente. Tá complicado.